A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, se você concordou agora nesse momento, não. A Páscoa não se resume somente a isso. Ela é muito mais e muito melhor. Claro, é muito bom um doce de chocolate, convenhamos. Mas, ela tem um sentido, um significado muito mais especial. E atenção, crianças. No final, eu vou abrir... Opa! Eu não vou mostrar ainda. Mas eu vou mostrar o que tem dentro daquele presente ali. Mas, pra vocês entenderem o que tem dentro do presente, vocês vão ter que escutar atentamente a história. Então, fiquem ligados aí. Escutem a história pra gente entender o que tem dentro desse presente, ok? Bom, chama o papai, agora chama a mamãe, chama a família inteira. E vamos lá viajar nessa história muito legal. Bom, o nome dessa historinha é Um Presente Especial. Em uma cidade muito pequenininha no interior, morava um menininho chamado Fabrício. Fabrício, ele não entendia que era Páscoa. Todas as vezes que chegava esse momento festivo na sua cidade, ele olhava aquelas lindas decorações de coelhos, de ovinhos de Páscoa, as crianças recebendo seus presentes. Mas Fabrício não entendia o porquê de tudo aquilo. Não sabia o porquê de tanta festa, de tanta alegria, de tanta comemoração. E com isso ele ficava até um pouco triste. Poxa, eu não sei nada disso. Mas aquela seria a última vez que Fabrício não entenderia o que era a Páscoa. Sabe porquê, criança? Sabe o que ele fez? Será que ele pegou um livro e começou a ler? Será que ele assistiu um vídeo no YouTube? Não? Fabrício perguntou para sua mãe. Mamãe, por que que sempre nessa data do ano há tanta festividade? Eu não entendo o porquê de tudo isso. A mãe de Fabrício olhou para seu filho tão pequenininho, cheio de dúvidas e disse Filho, porque é um tempo de muita alegria para nós. Mas por que, mamãe? Por que de tanta alegria? Bom, porque há muito tempo atrás, aconteceu algo muito importante. O que será que aconteceu de tão importante que até hoje nós comemoramos? Vamos contar para o Fabrício? Vamos? Ok. Então a mamãe contou para o Fabrício o que aconteceu há muito tempo atrás. Antigamente, antes de um homem muito importante nessa história nascer, a Páscoa também era comemorada. Só que a diferença é que somente o povo judeu comemorava ela, pois eles comemoravam uma vitória, uma conquista daquele povo, então eles se alegravam todo ano. Só que, depois do nascimento desse homem muito importante, aconteceu algo que mudaria todo o sentido da Páscoa para toda a humanidade. Ele deu um presente para nós. E esse presente foi tão grandioso, tão especial, que não somente o povo judeu comemorava, mas sim todas as ações do mundo e até hoje nós comemoramos a vinda e a chegada desse presente tão maravilhoso. Que presente será que é esse, crianças, que é tão bom que nós comemoramos até hoje? O que vocês acham que é? Vão deixando aí nos comentários. O que vocês acham que é esse presente tão maravilhoso? Fabrício então perguntou, O que é, mamãe, esse presente tão maravilhoso que esse homem importante deixou? Sua mãe, com toda a delicadeza, olhou para Fabrício e disse, Amor, ele nos deixou o amor e ele nos deu o maior exemplo de amor de todos. Ah, então está explicado, Fabrício. Toda essa comemoração, toda essa alegria tem um sentido que vai muito além dos ovos de Páscoa, vai muito além dos doces, da comida, da fantasia. Se resume a algo tão forte, tão poderoso, e esse algo se chama amor. E agora, crianças, vamos ver o que tem dentro desse presente que vai nos revelar. Qual é o sentido de toda essa festividade da Páscoa? Vamos ver? Deixa eu mexer aqui dentro, deixa eu mexer, deixa eu mexer. Esse, crianças, é o real sentido da Páscoa. Não é somente o ovo de chocolate, não é somente o coelhinho da Páscoa, mas sim, um dos principais motivos que nós comemoramos a Páscoa nos dias de hoje é este. Jesus Cristo. Então, vocês, crianças, que ficaram até aqui, ouviram falar sobre o cordelinho de Deus, sobre o coelhinho da Páscoa, deixe seu like, deixe seus comentários, se dizem aí o que vocês acharam, ok? Grande abraço no coração de vocês, e uma feliz Páscoa para todos. Tchau. Tchau.